Fala galera, beleza? Aqui é Jean Carlos novamente para mais um vídeo aqui, né, do nosso, desse quadro, sei lá como é que chama, tirando dúvidas das pessoas que me seguem nas redes sociais, são muitas essas dúvidas, então se você também tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo, essa dúvida que provavelmente vai estar te ajudando bastante. Então, a dúvida de hoje é do Marco Fidelis, ele colocou assim, ó, só para contextualizar, é um vídeo onde eu ensino como fazer o processo de separação de cores, né, no Photoshop, deixar o fotolito pronto no Photoshop, e aí ele postou assim, ó, poderia salvar a arte em PDF, é porque no vídeo eu salvo ela em JPG, ele colocou assim, ó, poderia salvar a arte em PDF, sairia escuro também, então vamos lá. Bom, a questão aqui, Marco Fidelis, o principal é a sua impressora que tem que imprimir escuro, eu vejo muita gente com tanta dúvida com relação a essa questão da impressão, e aí na hora que vai fazer a gravação da tela não está dando certo, e às vezes a pessoa pensa em desistir simplesmente porque ela não está conseguindo gravar, e às vezes o problema não é a emoção, né, às vezes o problema não é a luz, o problema é o fotolito, não é um fotolito bom, tá, então, para essa impressão sair bem escura, primeiro lá no seu computador, você vai colocar preto, tá, preto é preto, né, vai colocar o preto, e no processo de impressão a impressora tem que imprimir preto, se ela não imprime o preto tão preto quanto deveria imprimir, então essa impressora não é tão boa para imprimir os seus fotolitos, já se essa impressora imprime o preto, então essa impressora é boa para imprimir os seus fotolitos, ponto final, tá, então eu vejo muita gente com tanta dúvida, se você salvar em PDF vai funcionar normalmente, se você salvar em JPG vai funcionar normalmente também, então a resposta aqui para o seu caso é, se você imprimir em PDF ou imprimir em JPG, tanto faz para o processo de impressão, o que você precisa é configurar a sua impressora para imprimir o mais preto possível, beleza? Imprimindo o mais preto possível você vai conseguir um bom resultado aí na gravação das suas telas, beleza? Se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa uma dúvida aqui embaixo também, pode ser uma dúvida que você já teve, uma dúvida que você não resolveu ainda, deixa aqui embaixo a sua dúvida e também me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Outras redes sociais eu não uso ainda, então pode me adicionar nas redes sociais e tamo junto. Até o próximo vídeo.